E aí vim tocar meu violão fazer o meu vídeo aí aí quem aparece atrás de mim aí a lá fala com a galera oi galera oi galera tira a chupeta para falar com o pessoal oi galera tudo bem tudo bem galera com vocês não fala tudo bem com vocês é isso aí fala aí segue aí vem sobre aqui cara se esconde não vim gravar fazer um vídeo aqui é isso aí ó fala segue aí aí segue aí galera ó viu o papo do homem o papo do nome não do menino né josé lorenzo segue aí fala segue aí e aí compartilha curte é isso aí galera valeu aí ia fazer um sozinho aqui ele apareceu do nada aqui de intrujão atrás né filho você riu né é isso então é isso aí galera curte aí me ajuda a minha gente sociais cristiano acordes né e vamos que vamos muita alegria muita diversão é eu faço também dublagens e tocando também guitarra eu duplo por cima também toca um pouquinho não sou profissional mas tô tentando tô tentando se eu errar aí nos vídeos se eu se eu mandar mal me dá um alívio alívio aí porque eu tô começando tá bom então é isso oi tá aí tá bom galera então fui muito obrigado por ter assistido o vídeo o vídeo e aí o e aí o o o Obrigado.